Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Pois é né galera, olha só, não tem como deixar de abrir né, este vídeo e não falar ali do sucesso que foi no passado porque essa sim é o referencial em relação a Smooth to Earn, a nossa querida Step in GMT, a criptomoeda é essa que trouxe uma valorização gigantesca, isso mesmo, quando foi listada ali na Binance, no seu topo ali por volta do mês de abril de 2022, chegou a bater 3 dólares e 83 centavos, isso levou muita gente a loucura, isso mesmo gente, e olha só, para que você veja aí o potencial que tem esse tipo de cripto, esse tipo de projeto, você observa que nas últimas 24 horas, Step in GMT chegou a movimentar nada mais, nada menos menos do que 24.068.274 dólares, isso mesmo, e tem um market cap hoje na casa de 225.515.685 dólares, então olha só, preste bem atenção nesses números né, veja ali como esses números ali representam, agora vamos voltar no tempo, já pensou se você pudesse voltar no tempo para pegar outra criptomoeda que pudesse ter a oportunidade de fazer essa valorização, pois é né gente, estou falando aí da Move App que veio com muitas novidades, que apesar de ser um bebê ainda engateando, essa criptomoeda vem mostrando seu potencial, e no seu topo histórico ali chegou a bater 2.000% de valorização, contando ali a partir da sua pré-venda, isso mesmo gente, 2.000% de valorização, hoje essa criptomoeda alcança ali o lugar de número 3.121 dentro do mercado, criptomoedas no mercado ali que tem milhares de criptomoedas né, vamos colocar assim, então você vê que ela já está muito bem colocada, tem ali em relação a volume de negociações, um volume de negociação ali de negociações de 56.358 dólares, ocupando a posição de número 2.189, então olha só, esses números representam muita coisa, e os caras estão se movimentando, para você ter uma ideia, hoje gente, a Move bate ali 3.665 holders né, 3.665 endereços de carteira, o projeto já está crescendo bastante, o projeto realmente ali mostra a sua força, mostra ali a sua capacidade, e isso ali vem trazendo de fato ali aquela esperança para quem está investindo na Move, porque os projetos Move to Running né gente, desde que foram abertas ali as porteiras, para que as pessoas conhecessem né, como que funciona esse tipo de projeto né, que é um tipo de projeto onde você faz exercício, você anda ali né, em troca você recebe ali criptoativos, e o projeto ali vai crescendo ao longo do tempo né, então com tudo isso ali que a Move trouxe para você, com as parcerias que a Move trouxe para você, você conseguiu né, ver ali o sucesso que foi a sua pré-venda né, e onde foram ali né, as cotações no seu topo estoque, mas não para por aí não, a Move não parou, a Move está promovendo ali as eliminatórias, isso mesmo né, você vê ali né, que olha só, ela promoveu né, as eliminatórias, que terminaram ali no dia 27 às 20 horas né, e que esse campeonato sim, foi um dos campeonatos ali né, digamos ali as suas eliminatórias, para esse campeonato ali, da Move né, digamos ali, foi muito bem falado, porque isso traz ali né, digamos ali, aquele sentimento de competição né, então você vê ali que com tudo isso ali né gente, a Move Champions né, olha só, atraiu mais de 4 mil participantes, isso mesmo, então a comunidade está muito ativa, e olha só gente, falar uma coisa para vocês, esse criptoativo, é um dos poucos criptoativos, que conseguiu ali né, fechar parcerias importantíssimas, como essa parceria que você viu ali né, que a Move fechou com o Will Bloom né, um atleta aí britânico, isso mesmo, o nome ali conhecido mundial, que você viu que carregou ali né, carrega no seu uniforme ali, nas suas vestimentas, o nome da Move, isso mesmo, o nome da Move ali nas suas vestimentas, isso ali é muito importante, porque isso aí ajuda a propagar né, a ideia ali, que a Move traz, e eles estão trabalhando fortemente, para poder fazer esse projeto ir, ir muito mais além do que já foi, e olha só, não para por aí, isso mesmo gente, não para por aí, porque quando vocês pensam em um projeto, muita gente acha que, é ali né, de uma hora para outra, que as coisas acontecem, mas não, não é de uma hora para outra, a Move também gente, fechou ali né, uma grande parceria aí, conforme vocês podem ver, com o André Butrin, né, nada mais nada menos, do que um cara ali, do mundo dos negócios, um cara que tem diversas conexões, com personalidades brasileiras, internacionais, e anda levando aí, o nome da Move, para onde vai, então com tudo isso ali né gente, os caras estão tentando, firmar uma base né, para que a Move continue, crescendo cada vez mais, então é justamente ali né, e são justamente esses pontinhos, que são costurados ao longo do tempo né, que fazem com que esse projeto ali, possa crescer muito mais, do que está crescendo, e olha só, quem acompanhou a primeira ama da Move, lá no grupo né, que nós fizemos no grupo ali, tempos atrás, percebeu que realmente se concretizou, aquela ideia de potencial, que a Move tinha, fazendo com que a Move, trouxesse essa valorização ali, gigantesca, e olha só, deixa eu mostrar a coisa para vocês, isso mesmo, quero mostrar a coisa para vocês, deixa eu abrir ali os meus arquivos né gente, e olha só, deixa eu pegar isso aqui para vocês, a Move né, está promovendo ali né, para que vocês fiquem sabendo né, o seu aplicativo, qual é o aplicativo? Gente, olha só, para quem ainda não viu qual é o aplicativo da Move, eu vou deixar para você o link aí também, está na descrição desse vídeo, esse aplicativo que a Move traz né, onde você terá a oportunidade ali né, de ter uma experiência única né, com o aplicativo ali, que tem ali a mistura de inteligência artificial, e tudo aquilo que você possa imaginar, que possa ser colocado ali, em um aplicativo como o aplicativo da Move, e não para por aí não viu, porque eles acabam de anunciar né, que os usuários ali né, digamos ali do aplicativo da Move né, terão a oportunidade de encontrar ali, cash cards né, isso mesmo, quais são esses cash cards? Esses aqui são os cash cards, isso mesmo, olha só, você terá a oportunidade de encontrar cash cards, de 5 dólares até 10 mil dólares, isso mesmo né, prêmios raros ali, de 10 mil dólares, isso mesmo, já pensou gente, você conseguir ali né, um aplicativo, digamos ali, encontrar um cash card ali, de 10 mil dólares, pois é né gente, olha só, então com isso tudo né, você vê ali, que esse aplicativo né, da Move é um sucesso, e a previsão ali de ganhos né, que a Move tem para você realmente, com o aplicativo da Move, é algo ali fora do comum, então gente, é aquele negócio, olha só, as coisas não acontecem de hora para outra né, basta que vocês olhem ali, as outras criptomoedas parecidas, os mesmos segmentos né, o tempo ali né, que foi necessário, para aquelas criptomoedas ali, subirem, trazerem ali aquela valorização, então com tudo isso ali, a Move vem crescendo bastante, vocês observam ali, que dentro do seu Twitter né, a Move já bate ali, uma casa magnífica, de 3.896 seguidores né, você vê ali, que dentro do seu Telegram né, a Move também, já vem crescendo bastante, sabe por que eu falo isso para vocês gente, mais de 2 mil seguidores, a todo momento ali né, eles estão ali, debatendo, pegando informações né, e esse aqui gente, olha só, é o grupo inglês da Move, isso mesmo, você está pensando que a Move está só no Brasil? Não gente, a Move é um projeto ali, que não tem fronteiras, ela romper ali, todas as fronteiras, e por isso, traz para você, essa grande possibilidade, ou você acha aí, que essa cripto, não está sendo falada lá fora, pois é gente, acompanha aí, as redes sociais, acompanha ali né, tudo que está sendo dito ali, a respeito da Move, acesse ali a CoinMarketCap, veja ali né, tudo que realmente, eles falam a respeito desses aplicativos né, a respeito ali da Move, que vocês verão ali, o tanto que esse criptoativo, está fazendo barulho, e o tanto que ele, está sendo trabalhado, para que possa dar um bom resultado, pois é né cara, é aquele negócio, o marketing é massivo, isso aí sem sombra de dúvidas, o marketing ali da Move, Coin é massivo, agora, nos resta né, na verdade, aguardar as cenas, dos próximos capítulos, porque até agora, sim, meu ponto de vista, trouxe um grande resultado, aí que eu faço aquela pergunta, imagine, se um criptoativo desse, um projeto desse, para dentro da Binance, corretora de criptomoedas, meu amigo, seria algo fenomenal, bora ficar de olho né gente, porque a Movecoin não para, é meu amigo, Move to Earn também né, como ela poderia ficar parada, é Movecoin indo para cima, e você correndo rumo ali, né, aos seus sonhos, bora para cima, porque novidades, quem diz, mas podem estar chegando, e quando essas novidades chegarem amigo, muita gente que ficou de fora, pode se arrepender, mas lembrando, isso aqui não é indicação de compra, venda ou manutenção né, trago para vocês, o meu ponto de vista, e você do outro lado, decide o que deve fazer, levando em consideração, todos os riscos envolvidos, a alta volatilidade do mercado, se você fizer isso, estudar e achar certo, investir, aí já é contigo, a responsabilidade é totalmente sua, pois é galera, bora para cima, gostou do vídeo, deixa seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, forte abraço, eu sei, e até o próximo vídeo, 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 e até o próximo vídeo,